Amanhã do dia 13 de setembro, nesse domingo, foi momento de dar largada ao Circuito AB Pará. Muitos atletas se uniram à causa nas inscrições que foram feitas pelo Chip Belém. O percurso foi em 7 quilômetros com partida da Avenida Vepioito, em frente ao AB Pará, e a chegada na mesma. O momento foi de descontração e tirou muita gente do sedentarismo, já iniciando com alongamento e muita animação. Além de tudo isso, tirou a comunhão entre os demais participantes do Circuito OAP Pará.